Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, você que voltou aqui no Omni pra mais God of War. Eu sou o Vitor. E eu sou o Mancha. Grande Mancha, grande Mancha. É, rapaz, estamos aqui para o... esse que é a segunda parte, parte mais porradeira. Parte partida. Parte partida, a parte que a gente tá aqui no... a gente já terminou, a gente já jogou o que vocês vão ver. Então eu tô aqui com o Feliz, daquele episódio lá que o Vitor falou, não, o cara tá na mão, tem que ir na mão também, não pode usar o machado. Entendeu? Gostei muito dessa ideia que ele deu. Vocês vão ver aí que, pô, ajudou, ajudou bastante. Ajudou bastante. Então nós vamos começar... hoje esse episódio vai ser o famoso Numuk. Menino Kratos, menino Atrios vão Numuk tentar resolver os problemas de família dos outros. E é isso que dá. Porque é assim que o Kratos resolve seus problemas. Numuk. E até agora tem funcionado. Quer dizer... Ou não. É discutível. Eu não sei. É bem discutível, bem discutível. Mas você tá aí, você resolve seus problemas no Numuk também? Vai ser preso, hein? Vou ligar pro 90. Bota aí nos comentários. Ou não, mas se você quiser fugir também. Tô feliz que você não falou 911, mas tudo bem. Pô, 911, não, não. Não, 90, o que é a polícia? É, ué. 911 é lá fora. É, claro, pô. Eu vou chamar a polícia de Nova York. Aquelo cidadão aí do Brooklyn, vem. Prender o Karimagé. Não vai dar certo, pô. Então você que tá aí, você tá gostando? Deixa aí nos comentários. Não tá gostando? Deixa nos comentários. Se inscreva sempre. Espalha a palavra. E é isso. É isso que eu tenho a dizer. É isso. Então vamos embora pro episódio que é o melhor que a gente faz. Eu acho que é lá no Tamor, não é? Lá no Gigante. Parece. Eu vi um pedaço ali que lembrou ele. Rapaz. Oi? Oi? Eu tô bem. Eu acho que eu não tenho tempo de usar isso. Gente. O que aconteceu com ele? Algo que nós fizemos? Não. Algo que nós fizemos? Um gigante morto. Por que o Serpente nos deixaria? O Kratos tá com o PTSD daquela porta ali também. É. Igual eu. Igual a minha. Ih, é Zeus. Bem que a águia de Zeus era outra, mas... Ah, é a Freya. Freya. Nós podemos ainda confiar ela. Certo? Até que nós conhecermos por certeza. Keep her distante. O Serpente do mundo? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Você está longe de casa. Ah, fica aqui perto da gente, você vai encontrar rapidinho. Ah, fica aqui perto da gente, você vai encontrar rapidinho. Por que você está sendo tão longe de mim? O que está errado? Algo que aconteceu. É, estou achando. Ih, rapaz, o maluco está saindo de dentro d'água, lá. Ah, faz tal qual os piratas no Pirata do Caribe, e os vampiros no Crepúsculo. E os dois de vocês estão fora do aberto. Você tem alguma ideia? Alguma ideia de tudo? O que você me costou? Que cara chato. É, como é que tu saiu do inferno? Ou te devolveram? Tu é tão chato que a gente me mandou embora. Enquanto que os bichos estavam querendo que eu ficasse do barco, ele estava pedindo pra ele ir embora, pelo amor de Deus. Não se rirão. Pau, o drama de família agora, hein? Olha se os pesadelos que ele teve lá no inferno, são indicativos de alguma coisa. Eu sei que o que você sente não mudou, mas eu quero que você... Como eu me sinto? Como eu me sinto? Eu passei os últimos 100 anos sonhando desse momento. Eu passei tudo o que eu nunca queria dizer para você, todas as palavras, para você entender exatamente o que você pegou de mim. Mas agora... Eu percebo... Eu não preciso que você entendesse nada. Eu não quero que você... Eu não quero que você... Eu não quero que você... O que eu acredito? Isso não tem nada a ver com... Nesse caminho que você passe... Escuta o carenho aqui, escuta o carenho aqui. Escuta o carenho aqui. Você... Eu vou lidar com você depois. Mas a família primeiro. É só que o cara te levanta a mão e fala... Tá bom, eu tentei. É. Ou não. Isso de novo? Meu irmão, você não levou exatamente a melhor nas últimas. Tudo bem que você não morre, mas é... Pelas regras impostas pelo Vito, a minha pessoa... Eu só posso usar as mãos contra o Balbo. Pô, mas aí... Tem que ser uma luta franca. Então, o que tem? Tudo bem que ele rouba. Quem tá jogando as árvores... Quem tá jogando as árvores... É a Freya. Eu sei. O que tem que ser uma luta... Rapaz... Rapaz... Bota nele também, pô. É, prender um só é vacina. É. Bota nele também. Rápido. Eu não quero ir embora, garoto. Isso não será bonito. Eu não vou deixar você lhe curtir. Não, garoto. Tudo bem. Parabéns! Não, garoto. Não, garoto. Não, garoto. Não, garoto. Não, garoto. O diafragma. Respira. Rapaz... Respira. O diafragma dele veio na garganta. É... Ih. Ih, ele... Ele... Socou a flecha. Ah... É, a flecha de... Visco. Visco. É, Visco. Agora ele tá sentindo alguma coisa. É. Eu posso sentir isso. Ah... Rapaz. Santo Cidre. Quebrou a magia. Quebrou a magia da flecha. Quebrou a magia da flecha. Ele tá... Vulnerável agora? Ah, moleque. O cara começa a bater o queixo violentamente. Que ele tá sem camisa, né? É. Ih. Duque. Alguém me arruma um casaco. O que? Volger. Ih, boy... Ih, não faz. Ih, a mulher levantou o gigante. O gigante acordou. Literalmente. Hann. Ih, meu Deus. Meu Deus, era isso que em 2013 estava preparando. É o Freya tentando nos matar? Você ouve o vento? Nós estamos movendo. Eles estão! O Balder Punch... O Mistletoe? Na caixa da caixa. Sim. O Mistletoe o maluco. Freya disse que era maluco. Ele é mais do que maluco. O reino está rompido. Ele pode ser matado. Eu disse que não é isso. Tudo está voltando agora. Agora você está voltando agora. É, já foi também. Rapaz, onde é que ele está indo? Esse pessoal gosta de ser arremessado de altura. Fique fora dela. Eu posso responder com ele. Ninguém. Você não pode me matar ele. Você não pode me matar ele. Ninguém pode. Ele não pode me matar. Ele o vai proteger. Eu não vou deixar ele morrer. Como que é? Isso tudo será terminado em breve. Isso? Você vai parar isso? Agora! Meu deus Caraca, o maluco tá felizão que tu tá apanhando Eita Descobriu que o cara é masoquista Descobriu isso Estou sentindo bem Meu irmão, dá pra tu parar desse negócio aí de Sonic aí em Zig Zag aí, faz favor Atira ali, moleque Ai, eu me sinto Descobriu Não Ih, olha lá, tá usando, tá usando magia hein, vou usar magia também Ih, larga Ah, tá complicado essa luta de 3V aí Ah, meu deus, mas me solta Ah, tem todo um... Estou indo para você! O cara está dando os cacete nele para impedir ele de matar a Freya. Ai! Rapaz, eu estou achando que essa luta no punho aí vai demorar, hein? O senhor não confia nas minhas habilidades? Não, eu estou vendo que o sangue dele nem está mexendo. O senhor saca do seu machado aí, desça! Agora o senhor quer não, agora vai no braço. O senhor não pediu? Faz a transição do Bob Esponja, dou agora e depois. Isso aí. A gente bota uma aceleradinha aqui, sempre ajuda. Ai! 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 Oh, lembrando que eu tô na mão foi o Krati que puxou a lâmina ali. Oh, moça, qual a parte do que eu tô tentando salvar a senhora? A senhora não entendeu ainda. Moleque, atira ali! Atira ali, moleque! Eita, eita! Ai, ai! Ah, isso vai deixar marca. Ele vai ficar uns 10 anos dormindo, porque a situação tá muito crátis. Eu estou aqui! Eu estou bem! Eu estou fazendo maravilhoso! Eu nunca me senti tão vivo! Acontece! Ele falou que tava congelando, né? Ah, não, ótimo. Esses bichos aqui, vai na mão, não. Tudo que a gente precisava. Cadê a parte da magia da Freya? Que não... Que não podia ser... Que não podia... Atacar. Causar mal a ninguém. É verdade. Vai ver é que ela não tá pensando em agredir ninguém, né? Ela só quer empatar a porrada de vocês. É, pode ser. Esse cara não tá certo, não, cara. O maluco não tá muito bem das ideias, não. Oh, tudo me diga. Você chegou a essa conclusão só agora? Mano, é que agora ele perdeu o último parafuso mesmo. Rapaz, o senhor se decida aí. Vai ficar de fogo, vai ficar de gelo, tá? Tá aparecendo até eu, pô? Vem cá. Fica parado. Põe quieto. Ah, fila do Akengo. Olha, eu acho que... Isso aí vai deixar mais que o hematoma. Eu mandei parar. Ah, Jesus. Vai, moleque. Agora vai virar competição de escalada. Vai. Virou aquele... Olimpíadas do Faustão aqui. Ou aquele... Qual o nome dele? Que a gente viu lá com... Tinha lá. Ah, caraca. Ultimate Beastmaster. Ultimate Beastmaster. Isso aí. Pô, tem até... Luta de travesseiro, né? Deve ter algum tipo de... Coisa bruta, assim, de escalada. Tem aqueles wipeouts. Eita, que virou jiu-jitsu. American Ninja Warrior. Tem umas paradas assim. Agora é a minha vez com a porcina. E assim é a vida. Minha senhora, o que eu faço com esse rapaz? Eu tô tentando incapacitá-lo antes de matar. E agora é isso? Se esse cara chegar aí, a senhora não pode nem se defender. Atira, Atrios. Ah, é com... Tem que puxar com o quadrado. Eita. Eita. Olha que agora não... Que gente, que fetiche que essas pessoas têm sem jogar. Caraca. Ai... Hum... Meu Deus. Ah... 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 Passe ele! Vou estragar seu arco, moleque. É verdade. Before you die, I want to thank you. Both of you, you've done what even the All Father himself could not... Nunca me senti mais vivo! Irônico, não é? Pô, acabou da hora errada aí sim! Ai, não! Não! Sai daí! Eita! Pera aí que tá na hora do meu poder! Sai daí! Não posso usar! Eu queria que você pare! O que você quer que eu faça, dona? O menino quer me matar. Ele quer te matar. Ele quer matar o meu filho. A única pessoa que não quer matar aqui sou eu que não quero matar ele. Mas eu estou me defendendo aqui do jeito que Deus deixou no caso, né? No caso aqui, para ficar no campo semântico, Zeus ou Odin. Você não escolhe. Meu Deus, está difícil, hein? Só fique parado, eu poderia te espancar. Minha senhora, 100 anos sem sentir nada, deixou seu filho meio dodói da cabeça. Meu Roger, eu não poderia deixar você morrer. Você tem que entender. Mostri, eu não consigo ter mais E aí 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 Ai, 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 aaa, 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 aaa... Frioza! Segura, moleque! Olha! Eu tenho uma ideia! Bum, darei! Poi! Todos! Bem-vindo, garfo! Eita! e agora a gente só fica aí de boas acho que ele tá apertando o pescoço dele o que a gente viu que a gente vê mulher você não vai pegar ela novamente você não vai tocar ela eu não preciso da sua proteção gente mas que cara chato can't help yourself can you mother no matter what what i do or say you won't it won't stop interfering in my life i was just trying to protect you i've made mistakes i know but you're free now you have what you want try to find forgiveness we can build something new no no we can because i will never forgive you still need to pay for the lifetime that you stole from me i have paid i have paid tá aqui o comprovante but if that alone will make you whole if seeing me dead will make things right and i won't stop that's a oportunidade não moça i know ai meu deus do céu não! Fale-o! eu te amo eu te amo que perda rapaz está doido por que você não importa? você poderia ter saído? os saigo estão aqui? eles devem ser melhor do que isso eita gente coloca mais um na conta do homem derdemite rapaz ninguém mata tantos deuses assim não, 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 meu garoto meu querido garoto não 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 tinha nada de suíte nele não ele escolhe isso pois é eu vou pôr toda a agonia toda violação imaginável em você eu vou pôr seu corpo frio de todos os lados de todos os espaços e alimenta sua alma para a malucação essa é a minha promessa ele salvou sua vida ele me roube de tudo e atreus está indignado cara o pessoal não sabe o que é eu entendi o Kratos mas o ciclo termina aqui ele continua o ciclo dele mesmo não de ódio de vingança você nunca vai mudar e você não me conhece eu sei eu sei o que ele ele garoto escuta eu sou da terra chamada eu fiz um negócio com um Deus que me costou minha alma eu matou muitos que deveriam e muitos que não ai eu matou meu pai eu matou eu matou eu matou meu pai eu matou seu pai eu matou é isso o que é ser um Deus? é isso que sempre é? os filhos matou suas mãos seus pais não nós serão os Deus que escolhemos ser não aqueles que foram eu quem eu era não você serão nós devemos ser melhor show de bola isso ai claro é ai fez a escolha dele né tipo deixar ela morrer e matar o baldo ele escolheu ele escolheu não é mas ela nunca poderia fazer essa escolha hum nós deveríamos terminar essa jornada enquanto eu ainda tenho força eu estou precisando da cama mulher que o maluco batia doido pra caramba é maluco é maluco é maluco eu sei que salvar ela foi a verdade ela pareceu não maluco você matou seu filho seu filho a morte de um filho não é uma coisa que o pai pensado mas ele ia matar ela ela morreria para ver ele viver apenas um pai o você entender então você mantém você? se o reason que o senhor diria vai viver sim olha não foi fácil nada para ninguém mas eu acho que todos podemos inserir que você foi a verdade o mundo é um lugar melhor com a Freya apenas dê-os tempo ela vira vamos lá quando que a gente vai para o tempo de ti quando o próximo episódio rapaz episódio intenso que o pesado de lado a gente coloca na água como ele afunda tensa caralho até o até o crato também o buraco show que tem que terminar essa viagem logo antes que as forças acabem tá demonstrando até tanto atenção mas valeu né gente eu sei que tá aí curtiu gostou coração pulou se coração não pulou ficou plazer porque tem problemas em você aí se você não sentiu nada nesta cena de engraçada é porque a situação emocional aí foi com comida pela pandemia rapaz e recados finais meu caro recados finais sempre aquele agradecimento maruto quem chegou até aqui você que chegou deixa aquele joinha aí da confiança deixe seu comentário sua inscrição e vamos nessa que é isso aí então é isso aí né gente ó quem gostou clica aí no para ficar por dentro da gente por dentro da gente caramba você tá dando as bolas fora hoje para ficar por dentro do que a gente está produzindo 라고 opinião pra colocar panceta grita por dentro da gente que a gente escreva só que formed 다hh graffitiom para a gente Immedicer Maria do Bao са no Pineке à China Logo é do ABC que mais a gente ele lançou de novo e no Rio Quadrado para ver o próximo episódio é isso aí né gente fortíssimo abraço tchau 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 tchau